Vamos entender um pouco mais como se dá a circulação atmosférica e sua relação com o clínico. O primeiro ponto relevante é que a principal energia, a principal fonte de energia associada ao ciclo hidrológico e à circulação atmosférica, a principal fonte de energia é o Sol. O Sol é a fonte de energia primária para o processo de circulação da atmosfera. E um ponto relevante é que em alta atmosfera, a gente pode imaginar a mesma quantidade de radiação solar chegando aqui na alta atmosfera. Se você imaginar uma projeção aqui do círculo da esfera da Terra aqui na alta atmosfera, essa quantidade de radiação que chega é igual. Só que a projeção dessa área aqui do espaço, aqui sob a superfície da Terra, nós vamos ter projeções com áreas diferentes. Então, nessa região aqui próxima ao Equador, a área vai ser menor do que a projeção nessa área aqui próxima ao Polo. Então, essa quantidade de radiação solar que chega aqui vai se distribuir em uma área maior no Polo do que em uma área menor aqui próximo ao Equador. Isso vai fazer com que, então, a quantidade de energia de radiação por watts por metro quadrado aqui seja maior do que aqui, fazendo com que essa radiação solar tenha, aqueça mais essa região equatorial do que a região polar. E esse é um fator importante na definição do clima da Terra. Então, a quantidade de radiação que chega aqui é menor, é maior do que a quantidade de radiação que chega aqui. Na alta atmosfera, nós vamos ter 1.366 watts por metro quadrado. Esses 1.366 watts por metro quadrado vão ser menores, vão se distribuir em uma área maior aqui nessa região do que nessa outra. Então, isso faz com que a gente tenha uma quantidade de radiação menor na região mais próxima ao Polo do que na região equatorial. Isso impõe o fato de que, então, aqui nessa região a gente vai ter uma região mais quente, mais próxima quente nessa região intertropical, do que na região temporada, do que na região polar. Então, as zonas climáticas inicialmente na Terra surgem em função dessa distribuição heterogênea, desigual, da quantidade de radiação solar incidente sobre a superfície. Então, a gente vai impor, inclusive, uma circulação da atmosfera que vai tentar restabelecer o equilíbrio entre as temperaturas do Equador e dos polos. Esse gradiente de temperatura existente entre o Equador e o Polo vai fazer com que haja uma diferença de densidade e de pressão, consequentemente. E esse gradiente e essa variação de pressão vai fazer com que haja uma circulação atmosférica, que são o surgimento dos ventos. Então, no hemisfério, na parte mais norte, nós vamos ter pressões... Aqui nós vamos ter pressões mais baixas em baixos níveis e, nessa região, pressões mais elevadas e, com isso, vamos formar a circulação dos ventos. Nesse caso aqui, entre a região de 30 graus norte e 30 graus sul e o Equador, são os famosos ventos alíseos que vão, assim, se formar. Se a Terra não tivesse continente, nós teríamos uma circulação idealizada com essa característica aqui. Aqui, em baixos níveis, próximo à superfície, nós teríamos pressões mais baixas aqui, pressões mais elevadas aqui. E, com isso, nós teríamos esses gradientes que formariam esses ventos alíseos. E, aqui, essa pressão aqui ia formar uma pressão mais baixa aqui nessa região subpolar. Nós teríamos, também, esse sistema de ventos. Com a existência dos continentes, essas altas pressões vão se concentrar mais intensamente nos oceanos do que nos continentes, como está sendo mostrado nesse outro processo. Esse processo de circulação, se a gente olhar de forma mais detalhada, vai se formar um conjunto de células de circulação. Então, aqui, é basicamente como vai se dar a circulação da Terra. Vamos parar um pouquinho nessa transparência, porque ela é muito importante para que a gente possa entender como se dá o processo de formação das chuvas, inclusive, aqui no Ceará. Então, nessa região, então, aqui vai estar mais aquecida, nessa região equatorial, como a parcela de ar vai estar mais aquecida, ela vai tender a subir. Nesse processo de subida, de resfria-se e acontece aquela formação das precipitações. E, aí, a gente vai ter, então, o processo de formação de chuvas aqui nessa região. Quando a parcela de ar chega a uma altura de em torno de 12 km de altura, tem aquela estratificação térmica, que nós já comentamos anteriormente, chamada de tropopausa. Então, é como se fosse uma parede que impedisse que a circulação continuasse subindo indefinidamente. Então, nesse momento aqui, em função da lei da conservação das massas, você vai ter aqui uma circulação, então, uma parte dessa massa de ar que subiu vai ir para o hemisfério norte e outra para o hemisfério sul. Em função da rotação da Terra, força de coriolise, etc., essa massa de ar vai descer aqui em torno de 30 graus norte e 30 graus sul. Então, essa descida dessa massa de ar a 30 graus norte e 30 graus sul vai fazer com que, nessa região de próximo à superfície, se forme uma alta pressão. Essa subida aqui, dessa massa de ar aqui, vai fazer com que, aqui, próximo à superfície, tenha uma baixa pressão, por isso se formam os ventos alíseos e se formem essa célula de circulação, que é chamada célula de Harley. É por isso que, aqui, nessa região, vai ter mais chuva. E, nessa região aqui, onde esse massa de ar desce, impedindo que a parcela de ar suba, se resfria, se expande em forma chuva, que vai ter região de precipitação mais baixa. Mas, na realidade, os grandes desertos da Terra vão se formar aqui em torno dessa latitude de 30 graus sul e 30 graus norte. Essa alta pressão vai fazer com que haja os alíseos e também vai empurrar essas massas de aqui na direção mais do sul, ou do norte, aqui, nessas outras latitudes, e a gente vai formar aqui a célula de circulação de ferro. E, depois disso, uma outra célula de circulação, que é a célula de circulação polar. Então, na realidade, cada hemisfério do planeta vão ter três células de circulação. Uma célula de Harley, entre 0 e 30 graus norte. Uma célula de ferro, entre 30 e 60 graus. E a célula polar, entre 60 e 90 graus. E aí você vai ter as grandes células de circulação do planeta como um todo. E formando aqui o transporte de umidade. Vai se dar através dos ventos salinos, vão transportar umidade, temperatura, etc. E vai, inclusive, haver um acoplamento do que vai acontecer nessa circulação da atmosfera com os oceanos. Então, aqui, esse mapa vai mostrar exatamente esse processo de acoplamento. Então, aqui nós temos as temperaturas da superfície do mar. Mais vermelho, mais quente. E aqui é onde se dá a precipitação. A precipitação aqui está se dando do início daquela célula de Harley. E você vê que, quando ela desce aqui nos oceanos e nessa latitude de 30 graus sul, se forma aqui uma região com baixa precipitação durante todo o ano. Em função de quê? Da descendência daquela massa de ar, que nós chamamos de subsidência dessa massa de ar. Então, essa região aqui é uma região seca. A gente vai ter aqui, por exemplo, os desertos da Austrália, os desertos aqui do sul da África, inclusive aqui o deserto do Atacama. Então, todos esses desertos estão acontecendo nessa latitude em função dessa subsidência, dessa massa de ar que começa a precipitar-se aqui. A água aqui mais quente vai fazer com que haja aquela subida dessa massa de ar durante os meses do ano. A gente observa, inclusive, que essa mancha vermelha sobe e desce e acoplada a ela sobe e desce essa mancha verde. Essa mancha verde aqui é a famosa zona de convergência intertropical. E aqui está o nosso Ceará recebendo essas precipitações associadas à zona de convergência intertropical aos meses de fevereiro, março, abril e maio. Vocês veem que, quando a zona de convergência se desloca mais para o norte, outubro, novembro e dezembro, aqui não vai ter mais chuva. Explicando, inclusive, então, a sazonalidade das nossas precipitações aqui no estado em função dessa grande circulação, da circulação geral da atmosfera associada à circulação da célula de Hartley. Essa circulação da atmosfera vai estar associada, inclusive, à circulação dos oceanos. Aqui, os ventos alíseos vão empurrar essa massa de água também aqui. Você vai ter uma tensão de cisalhamento do vento sobre a superfície dos oceanos. Vai transportar a quantidade de movimento e, com isso, vai haver essa circulação aqui, formando as correntes marítmicas. Inclusive, aqui, nessa circulação, o vento alíseo sobe para cá e vai haver essa circulação aqui. A corrente do Golfo, inclusive, vai aquecer, como nós vimos anteriormente, essa região aqui da Europa. Então, vai ter um acoplamento entre a circulação atmosférica e oceânica. De novo, a mesma célula de Hartley, como eu falei, sobe aqui na região equatorial, fazendo com que haja florestas e região com a quantidade de precipitação muito grande, desce em 30 graus sul e 30 graus norte, formando deserto. Depois disso, a gente vai ter esse transporte aqui, vai ter região de maior precipitação. Então, os locais de maior chuva e de menor chuva, mais secos e mais úmidos no planeta, em grande medida, são definidos a partir de processos, não da escala local, mas em processos da escala global do planeta, associado a essas grandes células de circulação atmosférica. Os padrões de circulação dessas células vão definir, inclusive, também, o que vai acontecer no verão e no inverno em cada continente. Aqui vai existir uma sazonalidade, como nós veremos em seguida. Essas células de circulação, elas se manifestam em sua sazonalidade aqui no nordeste do Brasil. Então, nós vamos ter aqui um período de dezembro, onde nós vamos ter um sistema de formação de precipitação ali do sul da Bahia até uma proximidade aqui do norte da Bahia e sul do Pernambuco. Eu já achei que pode chegar, inclusive, aqui no Ceará, um sistema de frentes frias e vortes ciclônicos que vai gerar precipitação aqui no estado. Então, esse é um sistema que vai acontecer aqui em torno de dezembro e outubro, novembro e dezembro na Bahia, dezembro mais aqui no Ceará. E esse sistema é um sistema muito importante para a formação de chuvas no sul do nordeste do Brasil. E aqui no sul do Ceará, regiões mais altas, como Cariri e o sul do Ceará, né? Cariri. A gente vai ter precipitações também associadas a um vórtice que se forma na frente dessa frente fria. O segundo sistema de produção de chuva, e esse é o mais importante, fevereiro, março e abril, está associado à zona de convergência intertropical, aquela banda verde que a gente viu, e é responsável por 70% das precipitações aqui no estado do Ceará. Então, boa parte do nordeste setentrional vão ter precipitações associadas à zona de convergência. E nos meses de maio e junho, nós vamos ter chuvas associadas às ondas de leste. Essas chuvas são as responsáveis pela existência da nossa zona da mata, que vai do Rio Grande do Norte até a Bahia. E essas ondas de leste são pulsos de umidade que saem do Oceano Atlântico e penetram no continente. Então, elas normalmente vão ter uma espessura de uns 100 quilômetros, mais ou menos, ali nessa região cofiteira aqui, oeste, né? No leste aqui do nordeste, né? A gente vai ter aqui essas zonas, esses pulsos de umidade chegando e gerando precipitação. Tchau. Tchau. Tchau.